Salve, salve meu amigo e minha amiga, torcedor e torcedora do Papão da Curuzu, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal pra gente comentar hoje sobre exatamente a lista de dispensas aí que o Paysandu começou a fazer, né? Antes de eu falar pra vocês os nomes dos jogadores que o Papão já anunciou, né? Ao total ali foram em torno de 5, 6 dispensas. Mas eu quero comentar com vocês também um pouco de quais jogadores podem ficar também no Paysandu porque foi dado a entender que o Paysandu vai contratar em torno de 15 a 18 jogadores. Então do atual elenco que nós temos, muitos vão sair, porém muitos também serão aproveitados, né? Então eu quero deixar aqui também a minha opinião, né? Sobre os jogadores que estão saindo e os jogadores que podem permanecer na nossa equipe que ainda não estão confirmados. Os confirmados que nós temos é o Vinícius Leite, o Robinho, João Vieira, Matheus Nogueira e o Paulão. Se eu estiver esquecendo alguém, vocês podem comentar aí embaixo, né? A respeito desses jogadores, eu acho que todos eles são muito bem-vindos a permanecerem no Paysandu pra próxima temporada. São jogadores que têm margem de crescimento aí como o Matheus Nogueira, né? Como o João Vieira, que tem muito a crescer aí sob o comando do professor ali dos Anjos, né? Temos o Vinícius Leite que tem uma identificação, já conhece o trabalho do professor. É um jogador habilidoso, interessante e que recentemente esteve ali em divisões superiores. Já sabe como é que funciona, quem sabe pode dar muito bem certo aí no papão nessa série B. Temos o Paulão que tá se recuperando, né? Tá se recuperando ali após fazer a cirurgia, então ele vai permanecer no Paysandu. E o Robinho também que teve, assim, uma cláusula automática acionada após a conquista do Acesso. E pra mim, por mais que não tivesse essa cláusula acionada automaticamente, Robinho seria uma peça interessantíssima de permanecer no Paysandu pra essa próxima temporada. Aí, assim, a gente tem ainda algumas dúvidas de jogadores que, na minha opinião, poderiam, sim, renovar com o papão pra esse ano de 2024. Uma delas, e eu diria, assim, que uma das principais é, inclusive, a situação do Mário Sérgio, que apesar de que o presidente acabou comunicando que o jogador tem contrato até abril com o Paysandu, isso não procede, né? O Mário Sérgio está no Paysandu via empréstimo e ele provavelmente vai ser utilizado pela equipe que detém os seus direitos. Se eu não me engano, o Mirasol vai querer utilizar o jogador no Campeonato Estadual e, consequentemente, também no Campeonato Brasileiro. A gente espera que o Paysandu consiga chegar num bom acordo aí com o Mirasol pra que o jogador permaneça na Curuzu, se assim o próprio quiser, né? Também, porque tem que ver o que o jogador quer, né? Assim, pro Paysandu, na minha visão, seria demais interessante que ele permanecesse por aqui, porque já seria uma peça ali no ataque que a gente já tem certeza, já sabe daquilo que pode entregar. Então, a gente sabe que o Paysandu, nos últimos anos aí, sofreu muito com essa questão do atacante, do camisa 9. Vários jogadores vieram pra cá pra ser atacante e não foram artilheiros. O último que nós tivemos foi o Nicolas, que agora também tá sendo especulado por aqui pelo Paysandu, diverge aí, né? Acaba dividindo a torcida aí, que tem opiniões aí, que divergem uma das outras, porque uma parte quer o Nicolas, outra parte não quer. Na minha opinião, seria uma peça interessante, sim, não é? Porque ele não está se dando bem lá pelo Ceará, que ele não poderia ser uma peça interessante no Paysandu, mas essa é apenas a minha opinião. Outro jogador também eu entrevistei, inclusive, ele aqui essa semana, é o Giovanni, que eu acho que é um jogador jovem, um volante que tem uma noção de criação, tem uma margem de crescimento, é um jogador aguerrido, um jogador que poderia permanecer no Paysandu, assim como, por exemplo, o Jaci Maranhão, né? Também podemos citar ali o Edilson. Claro que o Paysandu precisa, sim, demais contratar laterais aí de alta qualidade, mas não é uma posição fácil. Todas as equipes do Brasil têm essa dificuldade, até mesmo a seleção brasileira tem esse problema de laterais. Então, sem dúvida nenhuma, a missão não é fácil. Uma missão árdua, achar aí um bom lateral pra gente em 2024. Então, por esse motivo, já assegurar o Edilson Júnior, acho que já seria uma boa pra início de temporada, pelo menos, né? Acho que é só os jogadores que eu consigo lembrar agora. A gente também tem o Roger, né? Que vai permanecer por aqui. O próprio Juninho também pode permanecer por aqui. Já começar ali tendo mais oportunidades no Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma boa. Aí a gente tem as dúvidas, né? Como, por exemplo, o Eltonio, como, por exemplo, o Thiago Coelho, que, de acordo com os rumores aí, ele não descarta a possibilidade de, quem sabe, voltar a jogar no Remo. Não sei, essa história aí pra mim tá mal contada. Mas, enfim, aí a gente tem aí o Arthur. Então, esses jogadores aí, eu acho que poderiam ser negociados aí, né? Não sei. A diretoria vai avaliar melhor a situação de cada jogador pra saber se permanece ou se não permanece. Mas, os que eu falei aqui pra vocês antes, na minha opinião, são os que poderiam ficar. Fora esses aí, ia depender muito da negociação, porque o Paysandu também precisa trazer jogadores, precisa contratar jogadores e contratar pontualmente pra não acabar gastando muito dinheiro aí, gastar dinheiro à toa nessa Série B. Agora sim, falando dos jogadores que estão de saída do papão, o Paysandu já soltou aqui uma breve... Duas notas, na verdade, né? Uma foi... Aliás, as duas foram hoje, né? Uma pra falar sobre a antecipação das rescisões de contrato dos seguintes jogadores. O zagueiro Rodolfo Filemon e o zagueiro Wesley Santos. O volante Lucas Paranhos e o atacante Mirandinha. Esses quatro jogadores aí, eles não vão permanecer no Paysandu e tiveram, assim, a antecipação da rescisão de contrato dos mesmos. E aí nós temos também outro jogador que não vai permanecer, que é justamente o Kevin. O Kevin, que era um jogador muito utilizado pelo professor Ali dos Anjos, de total confiança do professor Ali dos Anjos e até me causa um certo estranhamento do Kevin não permanecer pra Série B, visto que o Ali dos Anjos gosta muito desse jogador. E assim, será que a decisão veio do Paysandu em comum acordo com o Ali dos Anjos ou se foi uma decisão unilateral? Eu fico nessa dúvida, mas vamos aguardar aí um pouco mais pra gente saber como é que se deu aí, porque o Kevin aqui realmente me surpreendeu essa saída do jogador do Paysandu. Mas, enfim, vamos aguardar aí pra ver como que será essa montagem, quais são os jogadores que vão vir aí pra posição, que são posições ali, ó, já estamos perdendo os zagueiros, se bem que os zagueiros que estamos perdendo não estavam, de fato, sendo utilizados, então, realmente, são jogadores ali que já era de se esperar, mas o Kevin realmente acabou me surpreendendo. Comenta aí, desses cinco que eu te falei que deixaram o Paysandu agora, teve algum deles aí que tu acha que deveria permanecer no papão? Eu, sinceramente, não acho que algum deles deveria permanecer. Mas o Kevin me surpreendeu e eu acho que talvez... E eu acho que talvez é ótimo, né? E assim, pra mim, talvez, seria uma boa deixar o Kevin, pelo menos ainda ali, pra testar um pouco mais ele no campeonato paraense. Kevin foi um jogador que, querendo ou não, chegou aqui no Paysandu e deu um jeito ali, né, naquela lateral esquerda. Pelo menos defensivamente falando, deu um jeito ali naquela lateral esquerda que a gente tava sofrendo bastante. Mas, enfim, vamos ver aí pra ver... Vamos esperar pra ver o que é que vai acontecer. E não esqueça também, claro, de fazer o seu cadastro na poderesport.bet sábado. Você tá vendo esse jogo na sexta. Amanhã, sábado, tem a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU e você não vai deixar de fazer o seu palpite pra esse e pra outros diversos jogos que vão acontecer no final de semana, né? Então, não perde essa oportunidade. Vem pra Poder Esporte. O link tá aí na descrição e tá no primeiro comentário fixado. Faz o teu palpite e na hora que tu ganhar o teu dinheiro tem um saque imediato e instantaneamente cai na tua conta via Pix e você pode sacar e experimentar a emoção de vencer. Valeu demais! Marcelo Guedes aqui. Tamo junto, canal Meu Pai Sandu. Até a próxima. É nóis, hein? Fui. Nan itapωνín. Teig.. 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 non titular foi 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 assim foi foi Gefühl